Olá minha gente, bom dia, bom dia a todos. Ok gente, eu sou Doracy. Meninos, aqui ó, eu fiz aquele melão São Caetano, de São Caetano, eu afoguei ele ontem, né? E aí ficou, botei bastante tempero, todos os temperos que necessitavam, né? E eu fiz ele afogado, hoje ele amanheceu com mais assim esse caldinho, mas ele ficou meio sequinho, entendeu? Só que isso aqui, eu coloquei no arroz e comi, amargando demais e falei, não, mas dá pra ir. Vocês acreditam que foi ontem no almoço e até hoje a minha boca tá amargosa, toda a vida, passei o dia, o resto do dia e a noite, amargando a boca demais da conta. Gente do céu, o que que é isso?